Olá cinéfilos! Sejam todos bem-vindos ao canal Assiste Lá, o canal feito para quem gosta de filmes. E hoje, vou falar sobre um excelente lançamento da Apple TV, Fint, que teve seu lançamento mundial, agora, dia 5 de novembro de 2021. Fint, vive em um abrigo subterrâneo há uma década, onde construiu um mundo próprio que divide com seu cachorro. Ele cria um robô para cuidar de seu cão, quando ele não puder mais. Enquanto o trio embarca em uma jornada perigosa, em um desolado oeste-americano, Fint se esforça para mostrar a sua criação, a alegria e a maravilha do que significa estar vivo. Do gênero ficção e drama, Fint é dirigido por Miguel Sapoxini, conhecido pelos seus trabalhos em Game of Thrones e Alter Carbone. No elenco temos Tom Hanks, excelente ator, conhecido pelos seus inúmeros trabalhos no cinema. E também Kaleb, Landry e Jones, que dá voz ao Robo Jeff. O longa, realmente se garante na relação homem e máquina, onde nessa jornada, Fint e o robô, desenvolvem uma relação quase única, que foge da linha criador e criatura para alguma coisa muito mais forte e especial. E que é muito bem trabalhada tanto pelo roteiro que consegue capturar as nuances do que é apresentado durante as longas horas na estrada e pelas atuações que conseguem de uma forma muito bonita expressarem para nós espectador. Excelente filme estilo Sessão da Tarde, que em alguns momentos te deixam com os olhos úmidos, porém, garanto que a maior parte do tempo você vai ficar com um sorriso no rosto. Peço que deixem nos comentários o que acharam desse novo formato. Deletei os vídeos anteriores, por estar tendo problemas com direitos autorais. Vamos ver se nesse formato ocorra tudo bem. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima, e não esqueça do like.